Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! GTA SP, a lenda do GTA modificado pelo meu primo em 2008. Lá no canal do Jamapliz, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações. É um vídeo longo, vocês me pediram, então bora assistir naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações e bora ver como é que ficou esse jogo modificado pelo primo do Jamapliz, beleza? Então vai deixar o seu like, meu esperto, pra ajudar o legal, se inscreveu no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, eu continuo aí sentadinho me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com tubarão, ué? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! ALEXANDRE MARIA Sinceramente, quando eu iniciei esse vídeo, eu não achei que ele ia ser tão longo. Ele já tá com um pouquinho mais de uma hora, eu acho, não faço nem a menor ideia, mas... Tá um pouquinho. Então eu quero agradecer muito o patrocinador de hoje, como sempre, Dunk Code. Ouve aí a propagandinha rapidinha da Dunk Code. Beleza, beleza, manda aí, manda a bala. Manda a bala. Meu Deus do céu. Galera, o curso de programação de jogos da Dunk Code tá em promoção agora em dezembro. E tá uma promoção bem maneira, que tá com desconto de... Gente, aproveitando que ele tá fazendo o jabazinho dele, vou falar aqui rapidão. É, eu estou aqui na live agora da Twitch, tá bom? Estou fazendo aqui a live com o pessoal agora. Eles já estão assistindo esse vídeo na Twitch, tá bom? Então de vez em quando eu tô fazendo vídeos de bastidores de reaction lá. Vocês podem me acompanhar, assistir os vídeos que eu de vez em quando vejo aqui na Twitch também. É, eu tô falando aqui na Twitch porque eu tô na Twitch no momento, tá? Aí vocês podem me acompanhar vendo os vídeos também aqui, beleza? Tem vezes que eu solto os vídeos aqui na Twitch primeiro e depois lanço no YouTube. Se bem que aqui na Twitch já tá sendo sem ser editado. Obviamente que eu tô fazendo ao vivo, tá? E pro YouTube vai editado e os membros vêm primeiro. Os membros do canal do YouTube, no caso, editado. Tá bom? Então é isso. Tamo junto. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Jumaplice. Hoje ou naqueles dias que eu posso dizer que é um dia muito especial pra mim. Porque, especialmente hoje, a gente vai tá dando uma olhadinha no GTA São Paulo. São Paulo. Eu tô há dois anos querendo falar sobre esse jogo. Muitos de vocês devem conhecer o GTA São Paulo, mas não é necessariamente o GTA São Paulo que eu vou falar aqui hoje. E eu não vou explicar essa situação toda. Em 2018 eu fiz um vídeo sobre a série GTA inteira. Falando o que aconteceu na minha vida por causa de GTA. Em geral, como o GTA sem querer influenciou na minha vida. E um desses métodos que GTA influenciou na minha vida foi que eu acho que eu entrei na produção de jogos por conta do GTA. Porque um belo dia, no meio das minhas férias, meu pai chegou na minha casa com um CD. E eu fiquei, que CD é esse? O que se tratam os conteúdos desse CD? E meu pai me disse que era um jogo feito pelo meu primo. Meu pai, com certeza, não saberia que GTA não foi feito pelo meu primo. Mas isso despertou minha curiosidade. Porque na capa do CD dizia GTA São Paulo. Eu, inclusive, suponho que esse CD deve estar ou aqui ou em alguma outra dessas capas aqui. Eu tenho muitas capas de CD. Eu tinha bastante também. Eu descobro onde é que essa desgraça está. A galera, para quem quiser, o Adobe After Effects Profissional 6.5. Showtime do Homem de Ferro. Jogos Grátis Vol. 1. Está aqui ele. Mano. GTA São Paulo. Esse aqui foi o exato CD que o meu pai deu nas minhas mãos naquelas férias. O CD já se encontra em um estado deplorável. Porque está começando a, sei lá, ficar com fundo. Está explodindo. Está morrendo. Está protetendo o CD. É um CD muito velho. De qualquer modo, meu pai chegou para mim com esse CD aqui, escrito GTA São Paulo. E eu perguntei o que era. Ele falou que era um jogo que meu primo tinha feito. Obviamente, meu primo... Gente, só uma pergunta. O áudio do vídeo aí do Gemma Please está saindo aqui no microfone para você. Está dando tipo uma dupla voz. Primeiras vezes que eu ouvi sobre modificação, parecia muito impossível na época. E foi assim que meu primo me provou que não era impossível. Ele modificou o GTA fazendo o GTA São Paulo. E eu joguei isso aqui mais do que o Vice City, para vocês terem noção. O Vice City veio anos depois do GTA 3. Mas no notebook que a gente tinha na época, que parecia um tijolo dessa grossura, esse aqui era o único jogo que rodava. Então, eu joguei ele muito, muito nas minhas férias. E a partir dele eu comecei a tentar aprender como é que mudava texturas de jogos, modelos 3D, parada assim. Então eu tenho muito a agradecer a esse meu primo distantíssimo por fazer isso aqui. Mas então, por que eu estou falando desse jogo milhões de anos depois? Fora ele ter impactado a minha vida, recentemente eu descobri que ele impactou a vida de mais pessoas. Esse CDzinho, que normalmente não pareceria nem um pouco preocupante para ninguém, aparentemente já foi vendido, ou pelo menos, não sei se de graça, ou como é que foi, para muitas pessoas. Principalmente, eu acredito, eu no estado de São Paulo. E eu acabei descobrindo coisas sobre o meu primo que eu não fazia a menor ideia, porque esse era um primo muito distante. É um daqueles primos que é tipo nível primo do primo do primo, tá ligado? É um cara que eu mal tinha noção que existia na época que eu ganhei esse jogo. Então, eu acho que o assunto do vídeo de hoje, na verdade, é como um jogo idiota, uma modificação idiota de um jogo, mais precisamente. Fez eu descobrir que meu primo guardava mais coisas do que eu tinha ideia. Bora ver essa parada aí, como é que vai ser. Para essa primeira parte, eu quero começar falando sobre um artigo que eu encontrei falando sobre o meu primo na internet, que eu fiquei muito assustado. Eu estava numa live minha e, do nada, eu resolvi pesquisar sobre esse jogo, para ver se eu consegui achar ele para baixar de novo. E o que eu achei foi muito mais estranho. Eu encontrei artigos sobre o meu primo na folha agora da uol.com.br. Aqui tem um trechinho dele falando sobre a edição do jogo e etc. Que ele descobriu que estava para editar o jogo em 2002. E lançou essa versão que a gente conhece em 2008. E encontrei um artigo enorme da Vice, só sobre ele. O melhor criador de mods para GTA. Acho que eles exageraram um pouquinho no clickbait desse artigo aqui. Não, é o melhor criador, mas ele deve estar lá nos melhores brasileiros. E esse artigo da Vice é muito extenso e fala exatamente tudo o que ele fez. É uma entrevista com o meu primo. Foi assim que eu descobri até que esse meu primo era quadrinista por muitos anos. Uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Dizendo aqui, inclusive, que ele teve um certo destaque. Ele é conhecido por muitas pessoas consagradas até hoje. E mesmo assim, ele preferiu o anonimato. Ele preferiu não dizer quem ele era. Eu descobri até que ele morou na rua por alguns dias na vida dele. Então, quer dizer que todo esse tempo tinham diversas coisas sobre o meu primo que eu não fazia a menor ideia que estavam acontecendo. Se você quiser ler ou melhor tiver paciência, o artigo inteiro está lá liberado na Vice. Conta tudo o que ele já fez, tudo o que ele vai fazer, coisas sobre GTA e etc. Então, como vocês podem ver, o meu primo tinha todo um background aí que eu não fazia a menor ideia nem que ele existia. E depois eu descobri agora que ele tinha toda uma história aí de coisas criativas que ele fazia na mídia. Mas tem mais delongas. Como é que é esse tal GTA São Paulo? Deve ser uma obra incrível. Vamos dar uma olhada. Direto no que a gente entra no jogo, a gente já vê no menu as imagens do Sérgio Malandro, do Netinho de Paula, do João Kleber e de algum gordinho aleatório com cosplay de Sailor Moon. Você já começa a pensar, caramba, de que forma essas coisas todas se ligam. Vocês já vão descobrir. Mas antes, eu preciso falar para vocês que lá pela milésima vez que eu estava jogando, eu descobri que no menu principal tinha um lugar para trocar de skin. E eu troquei várias vezes durante a gameplay, então vocês vão reparar que vai mudar do nada. E é por causa disso. Algumas das skins que a gente tem aqui são o Homer Simpson, naquela pegada que só coloca textura por cima do modelo, que não tem nenhum formato de Homer Simpson. É uma parada meio GTA Sandras, classic aí. Tem o Elvis Presley, que eu usei na metade da gameplay. Tem uma skin chamada Renato, que provavelmente devia ser algum amigo do meu primo, porque eu não faço ideia de quem é Renato. E disso a gente pula logo para Saddam Hussein, o Exterminador do Futuro, um terrorista, e por último e não menos impressionante, Zohan. Sim, Zohan, do filme do Adam Sandler, que ele é um cabeleireiro. Não sei porque tem essa. Meu Deus, eu não acredito. As cutscenes do jogo seguem sendo as mesmas, pelo menos na versão que eu tenho. O que muda é a dublagem delas, que constrói uma história nova por cima do que estava acontecendo. Eu digo teu coi. Ele é melhor que tu. E logo a gente vê que a namorada do protagonista troca ele pelo próprio clone dele. Porque, aparentemente, segundo os documentos que eu encontrei na pasta do jogo, nesse futuro a clonagem existe. Acho que isso é uma desculpa que o meu primo achou para o fato de ter um monte de gente igual na rua. E por mais que o jogo seja dublado em português, só os personagens principais têm dublagem. Os pedestres não têm. Então ele arranjou uma outra desculpa, dizendo que o português, depois de aceito internacionalmente como a língua da mentira, caiu em desuso nas ruas e agora o inglês internacional é a única língua aceita. E logo em seguida, para o jogo nos receber de braços abertos, na brasileiragem dele, vem uma trilha sonora de Mr. Catra Mercenária. Ela gosta de lanche do Bob's. Lanche do Bob's? Que é toda hora, Bob's. E sinceramente, que cena mais brasileira do que ver uma bomba voando da parte de trás de um furgão, enquanto está ouvindo Mercenária do Mr. Catra. Tu assina e fica molhadinho, com o peixe cheiro de gasolina, ela desceu a porra, Meló. Top 10 qualidades sonoras do mundo. A letra dessa música, inclusive, é insana. Você precisa ouvir para acreditar, é incrível. Obrigado, Mr. Catra. Rest in peace. Não sou um canguru, não. E você não está na Austrária. E logo no final, o Santos já sabe que tem alguma coisa de muito diferente. Que que é dessa, mano? Filha aí certo. Tô ligado no Mocó. Segue o radar. É da luz azul, bambuão. A qualidade do áudio, vocês podem ver que não é das melhores, mas vocês têm que lembrar também que isso aqui foi feito em casa em dois mil e pouco. Então, nem existia um estúdio em casa com decência que não custasse super caro. E eu acho que esse jogo aqui talvez seja o primeiro com uma redublagem em português, porque dublados existiam. Socorro! Estou caindo! De boca na tua mãe! Mas redublados, que não tem todas as dublagens imaturas de séries e filmes na internet. Esconda esse anel. Põe cá no cu. Não existia um jogo assim, eu acho. Então, acho que esse aqui foi um dos primeiros a inventar essa plot nova em cima de um jogo que existe. Mas, obviamente, não foram só as vozes que mudaram. Se você olhar na sua volta, tem algumas outras coisas que já passamos no caminho. Afinal, o Brasil não é Brasil se não tiver um fuscão no meio da cidade. E logo que tu chega no teu esconderijo, tua época cidade também está bem mudada, porque tu é bem-vindo para uma placa enorme escrita Cabeça de Porco Imóveis. E aí, vamos se livrar do fragante, vacilão. E acho que agora é um bom momento para eu explicar a plot desse jogo, porque sim, ele tem uma plot muito bem construída. Se liga só. Opa, aguarde o plot, hein? Bora ver. No futuro, a tonagem dos seres humanos se torna prática comum. Os clones de George Bush são a polícia do mundo. Os brasileiros não aceitam o novo Papa e clonam o Jean Paul II. É tempo de eleição e os metralhas soltam o Scroke Maluque, político corrupto que entra e sai da cadeia. E o jogador foge junto com Gilson, vulgo Capitão Afro. Como é que é, meu amigo? Se você não entendeu, fica tranquilo, porque você definitivamente não está sozinho, meu consagrado. Mas os personagens do jogo são todos referências da mídia, tanto políticos como famosos em geral da televisão brasileira. E para situar você sobre as gangues que tem nesse universo, eu quero citar algumas das mais importantes, como as Senhoras de Santana, antigas senhoras católicas que não ignoram a violência do Antigo Testamento. Os Banders, a primeira linha de robôs feitos no Brasil, se uniu e se rebelou contra a raça humana. Os novos pagodeiros, músicos chatos, querem forçar o universo a ouvi-los. E a minha descrição favorita é disparadamente os Red Monkeys, a primeira geração de macacos geneticamente modificados para serem serviçais. Se uniu e se rebelou contra a raça humana. E logo no começo do jogo, a gente já recebe a nossa primeira missão do Fruta, um ex-ator de novela que virou ator pornô e produtor musical. Uma mamba na cabeça e outra mamba no bilado, em taxista, foda-se. Ai, meu irmão. Pai, chega mais. Vou falar uma parada federal para você aí, ó, valeu. Faz só aí, compadre. Vou falar em real para você aí, ó. Aí, meu irmão. Fala de uma vez, meu irmão. E a incrível primeira missão do jogo é buscar uma mulher da noite, porque... Eu estou a fim de dar altas bombadas hoje à noite, aí. Valeu. Vai, demorou. E um detalhe intrigante é que a gente vai buscar essa duma da noite num hospital. Oi, prazer, Katia. E quando a gente termina qualquer missão, que aí... Caraca, man... Oi, é um prazer. Katia, eu te amo. Caraca, man... Ai, mano, na moral, cara. Pelo amor de Deus. Toca. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Nosso lucro é suado. Trabalhamos com amor. Se você ficar em casa, o lucro não vem na mão. Se falha na despontinha, tá na missão. O lucro não vem na mão. Não, não. O lucro não vem na mão. O lucro não vem na mão. Faz muito sentido a letra. E bate de frente com... Depois disso, quando eu fui salvar, eu aproveitei pra dar uma olhada pra dentro do meu quarto e vi algumas coisas questionáveis na minha parede. Eu não consigo dizer exatamente o que elas são, mas eu fiquei impressionado. E o mundo desse GTA é tão caótico que mesmo eu parado, eu ouço coisas explodindo em ruas muito distantes. Cagado... Antes de ir pra outra missão, eu também tirei um tempo pra dar uma olhada nos pedestres na rua. Tipo, predador, sei lá quem que é pra ser esse cara. Tem esse macaco que também ficou duas horas correndo contra uma porta com a foto do Bozo segurando o Bin Laden. What the fuck, bicho? Também podemos observar o Borat andando pelas ruas. Quando o jogo não buga. E parte da polícia do jogo é composta pelo bofe de elite. Sim, bofe de elite. O Jô Soares vestido de senhora, coisa que acontecia na vida real. E aparentemente tem o Celton Melo em algum lugar. Ninguém pareceu o Celton Melo, mas tudo bem. Outros pedestres incríveis são os caras com as cabeças gigantes e o Bender do Futurama. Tem até o Vegeta e a razão pra isso é a mais incrível do mundo. Porque eu descobri que esse meu primo cresceu com o dublador oficial do Vegeta. Cada vez eu me impressiono mais e mais com um de... Você é retardado? Fora isso, o Vegeta desse jogo também me ensinou que o soco é muito poderoso. Fala, Vegeta. Já... Osão gostoso. Porém, o NPC não morre desse impacto, desse voo e dessa queda. Porque é o Vegeta, mano. Mas quando é o Vegeta que tomou o soco é letal. O negócio mata todas as vezes. E eu posso garantir, eu morri muitas vezes nas missões por causa disso. Eu vi muito mais vezes do que eu gostaria. Essa ambulância escrita São Paulo e esse enfermeiro banhado em sangue como se fosse um vampiro. E, inclusive, uma das missões que eu mais morri foi a segunda. Em que o Fruta te passa uma missão de matar um cara chamado Vanderlei. Esse cara é o maior filho da puta mesmo. E que ele rouba minhas sunguinhas de crochê desde que eu sou moleque, entendeu? Vai lá, mata esse filho da puta aí. Rouba o carro dele. Pinta de rosa. E deixa de mogó. Valeu? Demorou. Eu acho que... Ai. A ideia dessa missão é porque ela não faz nenhum sentido. O cara mata o inimigo dele. Segura o guru. E depois pinta o carro dele de rosa. O cara já tá morto. Que também seria trabalhar na Mary Kay e não é bem considerado um castigo, né? Então depois de uma boa, de uma pernada, eu cheguei onde eu tinha que estar pra matar o Vanderlei. Só que no que eu fui atacar ele, ele me atacou antes e me deixou com 6 de vida. Então eu resolvi que o melhor jeito era roubar o carro dele direto. Só que o carro tava trancado. E no que eu fui revidar o ataque dele... O mouse não tava preso na tela. Clicou fora. Travou o jogo. Travou a gravação. E ao morrer. E nem posso mostrar. E um lado horrível do GTA 3... É que ele não tem checkpoint. Então toda vez que tu perde uma missão, tu tem que voltar até a missão. Ver a cutscene do cara explicando o que tu tem que fazer. Voltar pro lugar que tu tinha que fazer a missão. Tentar de novo. Morrer. E repetir isso trilhões de vezes. Subaru Natsuki. Mas dessa vez eu tava preparado. Eu cheguei com o táxi, o carro mais rápido desse jogo. E soquei o carro no Vanderlei até o carro pegar fogo. Não tinha como isso ter dado errado. Eu desci do carro, saí correndo, dei uma volta. E o Vanderlei tava vivo. Eu consegui acertar uma porrada no Vanderlei e comecei a socar o cacete no Vanderlei no chão. Que isso meu filho, calma. E mesmo assim ele levantava, ele seguia vivo. O Vanderlei tinha havido... Pô, esse Vanderlei é sinistro, hein? Ele conseguiu levantar, me dar um soco, me jogar pra cima de um prédio. E eu morri. Enfim, um concorrente à altura de Dark Souls. Mas tudo bem, Vanderlei. Se era isso que você queria, tinha que travar uma guerra. Eu cheguei lá e eu cravei o meu carro em cima do Vanderlei. Uma tática clássica que nunca não funcionou num GTA. Você esmaga seu inimigo e deixa ele lá sofrendo até que a vida dele esgote. Só que de alguma forma, eu soquei o carro em cima do Vanderlei. E seguia a seta, a maldita seta, indicando que ele tava vivo. O carro dele trancado. E tava lá o Vanderlei, embaixo do carro, só as pernas saindo. E eu sentando a porrada com um bastão através do meu carro, acertando o Vanderlei. E nada, nada do Vanderlei morrer. Caraca, o Vanderlei é sinistro, hein, mano? Eu ia mais voltar atrás e eu ia fazer dessa vez da minha vitória. Se o Vanderlei tava usando o cheat, eu também ia usar. Puxei uma dica de armas, peguei uma sniper e comecei a tentar dar tiro nele. E não funcionou nem um pouco. Ai, socorro. Beleza, quem sabe a sniper não consegue atravessar o carro. Vou puxar uma metralhadora e agora vai funcionar. Mano? Tá porra. Não sai tiro. Pô, caraca. Não sai tiro da metralhadora, cara. E aí eu puxei outra metralhadora, tirei o carro de cima do Vanderlei e comecei a sentar a bala nele. E esse foi o momento em que finalmente ele morreu. Me deixou pegar o carro dele. Eu levei o carro dele pro martelinho de ouro e pintei o carro dele. Infelizmente, não de rosa, porque aparentemente nunca foi uma opção. Esse é o fim da segunda missão, mas agora vocês devem estar pensando que tipos de outras estruturas devem existir nesse jogo se tem um martelinho de ouro. Então vamos lá, gente. A delegacia se chama Cadeião e tem uma bandeira do Brasil. E se você vai dar uma olhada aqui que tem atrás dela, tem uma placa escrita Pátio de Tortura. Crítica social, foto aí desde 2008. No momento que eu tava passeando pelo centro do jogo também, eu passei por uma banca escrita sardinhas e outros e nem percebi a menina da imagem clássica do fantasma no corredor em 3D, que tinha naqueles sites como assustador.com ou era assombrado.com. Eu acessei esse negócio já. E logo lá tinha nada mais nada menos que o bar do Mou, do Simpsons e outra propaganda política. Seis e ônibus. Também descobri que meu primo colocou um skate park. Meu Deus, eu tô com dificuldade mesmo de falar. Ou melhor, seis horas e ônibus. Também descobri que meu primo colocou um mod de skate park da internet no jogo. Eu descobri isso porque tinham várias placas que levavam diretamente pra um skate park que tava escondido no meio de uma montanha. Placas com nomes também de São Paulo, que eu achei muito incrível. E sobre o skate park em si, não tem muita coisa pra dizer. Ele é um skate park, só que tu tem que andar de carro nele. Uma coisa que eu nunca vi antes. Então eu peguei um fusca e fiquei andando pra lá e pra cá nas Half Pipe, ouvindo essa música incrível. Eu vou parar de beber. Se continuar assim, logo, logo, eu vou morrer. Que coisa triste, meu irmão. Que música é essa, mano? Eu fui capaz de passar por uma loja de tintas chamada Cuvinil, por uma vidraçaria que enquanto eu tentava filmar, um cara foi lançado no todo de uma loja. E o Cine Saci. Eu não faço ideia se alguns desses lugares são reais de São Paulo, mas eu gostei do nome. Em algumas das paredes eu encontrei pôsteres pra um político chamado Paulinho Vesgo. E eu não sei explicar o quão Brasil vibes é tu tá descendo uma rua e dar de cara numa placa escrita Edi Cabeleireiros. Passei por um pôster do Serra escrito Tô Tristão e por um bingo erótico que logo na frente tinha um cinema passando o filme Cara de Cú. Achei até um pôster do Seu Madruga vestido de Blade Corintiano. Um lugar que simultaneamente era um bar e a Rosângela Cabeleireira e ficava do lado de um motel que tinha de novo uma porta do Bozo com o Osama Bin Laden. Achei um lugar chamado Espaço de Beleza com dois S's que do lado tinha um portão escrito. Meu Deus. Você tava andando na rua e até achando aqueles lugares que pede pra tu não estacionar na frente. Uma coisa mais brasileira é impossível. E enquanto eu tentava filmar isso, um cara se bateu no outro, caíram no meio da rua. Aí eu achei que não ia acontecer mais nada, eles se bateram de novo, caíram de novo. Eu tava muito confuso. Enquanto eu tentava olhar essa treta que tava rolando, um cara roubou meu carro, levou ele pra longe, eu fui tentar roubar um outro carro e o carro começou a acelerar sozinho. E é no meio desse caos todo que eu faço a transição entre falar sobre a cidade pra falar sobre os carros, porque meu Deus a programação dos carros. Eu não sei o que meu primo fez nesse jogo, se foi necessariamente proposital, eu espero que sim, mas de alguma forma ele quebrou os carros desse jogo. Meu primo colocou alguns carros comuns no Brasil da época, tipo um Ford Ka, esse funciona normal, então eu não tenho nada a reclamar dele. Tem o táxi, que eu já comentei brevemente lá na missão, que ele é muito rápido, isso é um problema, porque ele mal consegue dobrar direito pros lados, ele só acelera muito pra frente, assim. Caraca, rapá, viu que espetáculo, uma mulher peladaça no outdoor, rapá? Imagina o senhor aí, só mulher... Que é tão rápido e ruim de controlar quanto um cabelo drogado. Dentro de uma concessionária eu também fui capaz de encontrar o Match 5 do Speed Racer. Esse realmente não tem nada a ver com o Brasil, né? É, não tem, mas é maneiro. Carros que é um pouco complexo, que são carros que se tu tenta segurar pra trás, ao invés dele frear, ele começa a acelerar mais rápido. Meu Deus. Ué? Não, eu não consigo frear, não! E se tu tenta descer dele sem puxar o freio de mão antes, meu amigo, olha o que ele faz. Putz, então é isso que o revendedor quis dizer com carro automático? E por último, sobre carros, eu tenho essa cena aqui, que eu não sei exatamente o que ela significa, mas... mas eu tenho ela aqui. Ok, agora que vocês conhecem muito bem a cidade e os carros que tem nela, vocês podem voltar pras missões, porque ainda tem muito personagem pra gente apresentar aqui. Na terceira missão, a gente conhece o personagem chamado Jean Klebs. Não se confundir com mais ninguém do mundo. Putz que pariu! E aí que o próximo jogo começa a ficar mais evidente, porque no fundo ele é todo sobre o universo de pegadinhas. Existem os personagens que são a favor das pegadinhas e os personagens que são contra, mas a gente ainda vai chegar lá. Nessa missão, a gente tem que buscar a Katia de novo, só que dessa vez levá-la pro Jean Klebs. Oi! Ai, que fofo! Ai, mano, na moral, eu não consigo tankar essa Katia não, mané. Oi! Ai, que fofo! Cara, na moral, mano, na moral. Ai, a dublagem desse jogo ainda me mata. A gente busca a Katia e leva-la pra rede de TV, eu juro por Deus. Onde ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jean Klebs nos espera lá dentro. Eu não sei porque os nomes estão Jean Klebs e outras coisas ainda, e no manual não. Mas vamos levar os nomes do manual em consideração, porque eu acho que eram os que eram pra ser. Então eu voltei, como Jean Klebs disse, e ele tinha mesmo uma missão pra mim. Só que eu nunca esperava ser recebido assim. Posso fazer um filter em você, com meu dedzinho? Tudo bem, mas daqui a pouco agora eu tenho que fazer umas coisas. Tão fora esse... Tão fora esse momento meio estranho que a gente tem aí. Ele conta que tem um produtor dele tentando caguetar ele. Vai delatar que as pegadinhas, os testes de fidelidade, é tudo falso. Você vai botar uma bomba no carro dele. Eu quero o fim desse verme, hein, esse crúpula. Então eu cheguei no lugar onde tava o carro pra ser roubado, e tinha um pôster enorme. Ah, mano, não, não acredito, cara. E um monte de paredes com a Marta gostosa. Então eu me senti muito bem-vindo. Então eu roubei o fusca do produtor, levei na oficina que coloca a bomba, e no que eu tava voltando com o carro, eu passei por uma rua que tinha uma Kombi bugada, que ficava andando sozinha por causa daquele bug que eu falei pra vocês, até explodir. E o pior é que ela faz isso todo. De qualquer modo, eu consegui devolver o fusca do cara, e ele realmente funcionou e explodiu. Tá lá, igual um fusca normal quando liga. Depois dessa missão, vem outra missão do fruto que me deu muito problema. Começa com a seguinte frase. Não se pode traficar cocaína honestamente nessa merda. Nessa missão, a gente tem que matar dois caras que estão andando de moto. Melhor ainda, eu acho que é um macaco e o Bender do Futurama. Vamos ignorar isso aí. Só que aquele problema desgraçado de clicar fora da tela não me deixava em paz. Toda vez que eu descia do meu veículo para dar tiro na moto... Morra, Bender do Futurama, seu maldito! Pô, vai tomar no meu... Eu clicava fora da tela, e eles me matavam nessa hora. E vocês nem podem ver, porque travava a gravação toda. Eu só morria. Aí eu ia lá, pegava a missão de novo. Fou caindo honestamente nessa merda. Voltava lá. Ia dar o tiro. É, amigão, Bender. Agora tu não me escapa. Tu já era, parceiro. Sinta o poder das minhas balhas. Ah, vai tomar. Tinha que voltar lá. Ficou caindo. Fazer toda a missão de novo. Até que finalmente eu não morri fora da tela. Eu tentei estourar os caras com uma bazuca. Eles não explodiram, me deram um tirinho e me mataram. Um tirinho. É, isso que acontece na vida real. Se tu toma um tirinho e o dá certo, tu morre. E aí finalmente eu consegui matar eles com planos estratégicos. Depois disso veio outra missão do Jean Kleber que envolvia assassinato. E que tinha um nome incrível de Pau no Toba do Primo. Bicho, tem um pateta aí, meu. Que ele vai ser legeviador com o apoio dos pagodeiros. Pagodinho romântico. Tremenda porcaria. Ele tá em campanha lá no Bom Retiro. Eu quero esse rato, pilantra, morto. Eu sou o suplente dele. Vou cair de boca na mamata. Eu vou criar o dia Jean Kleber, bicho. Os pagodeiros universitários querem o Primo vivo? Que se foda esses miseráveis. Só que eu já tava ligado que as batalhas do jogo eram uma porcaria. Então eu já fui prevenido com o meu mouse lá no canto direito. Tentando segurar ele na minha tela por tudo que fosse mais sagrado. E só matei o cara direto. Não foi nem um pouco difícil. E aí vem finalmente a última missão do Fruta que tem uma plot muito interessante. Tô produzindo um clipe de rap aí pro pai. Maneiro, hein. Essa é a moda agora, hein, meu irmão. Quero fazer uma onda gringa mesmo, hein, valeu? Vai levando elas pra ponte do Brejo. Que eu vou descolar um Slow Rider. Então, seguindo o que o Fruta nos disse, a gente é obrigado a correr pela cidade de carro. Tentando pegar todas as meninas que tem pelo mapa espalhadas pra produção desse clipe dele. E parece simples o suficiente. Tem até bastante tempo pra fazer isso. Se os carros do jogo não fossem insanos. E a ironia é grande quando um carro que parece um carro de família socado dentro de um bote. É de alguma forma o carro que tem o melhor controle do jogo inteiro. Inclusive, ele é considerado no jogo como um táxi, então... E fora atropelar sem querer as mulheres ou não entregar nenhuma, eu acho que é impossível de perder essa missão. Só busca umas três ou mais, não precisa nem pegar todas. Leva elas pra produção do Creepy proceder do gueto e pronto, tu já ganha. E isso marca o fim das missões do Fruta e o começo de mais uma missão do Jean Kleber. Em que, do nada, a dublagem dele muda. E desculpa aí pra quem fez essa, mas, meu Deus, a qualidade decaiu em uns 90%. Tipo, a qualidade tá tão de rádio que tem que ter um terceiro cérebro pra conseguir entender o que tá sendo dito, mano. Tem que ter um noticiário lá no Bom Retiro. Tem que pegar pesado pra assustar a equipe do telejornalismo. Mas caso você não tenha entendido, acaba acontecendo que eu sou um desses seres com três cérebros. E eu sei que a missão se trata de tu ir atrás de uma vã da Globo. Ou como é dito pelo Jean Kleber, uma vã da Globo. E bater nela várias vezes até ela parar. E aí tu rouba ela e leva ela pra um esconderijo. O problema é que a vã da Globo não era uma vã da Globo e sim um carro forte. Então quando tu começa a bater, a polícia começa a vir atrás de ti. Ignora o fato de eu ter aparecido num carro de polícia, tá? É... Eu não... E eles estavam tão, mas tão atrás de mim que quando eu fui estacionar o carro, eu tive que esperar um carro da polícia sair de dentro do estacionamento pra poder salvar e ganhar a missão. E agora, pra quem tá com saudade de um personagem novo na trama, vem a aparição do Netinho. 27 centímetros, cê acredita? Opa! Oi! Esse é o cara que eu te falei. Puta caraca! Esse aqui é o Netinho. Ele faz um negócio bem legal. Tocadinho romântico. Sabe, bicho? Tô chegando, né? Coelho! Fala pros mano do Negritude. E leva ele pra falar pros mano lá do Negritude. Beleza, John Kleber, eu vou fazer essas duas coisas em sequência, que na verdade são a mesma coisa, cara. E a partir desse momento, a dublagem começa a ficar cada vez mais insano. Os personagens meio que ganham umas paradas que eles ficam fazendo toda hora, tipo um bordão. Doutor, isso é uma bichona! Que o Brasil vai parar, hein? Tô chegando na Coab para ver minha galera. Tô chegando na Coab. Vem, cala a boca. Essa missão é bem simples e na verdade só marca a introdução do Netinho, porque tu leva ele lá e os manos do Negritude, que eram a banda dele, tiram ele da banda a tiros. E então ele resolve lançar a carreira solo dele, que justifica o resto das missões todas. Então na primeira missão que a gente tem do Netinho, ele já nos pede pra estourar um caminhão que tá levando um carregamento de CDs piratas da carreira solo dele. Em um segundo que eu andei pro lado e voltei pra missão, o cara já lançou um CD solo. E já tá sendo pirateado. Porra? Vamos rápido! Já se acostumem, porque nas cinematics do Netinho sempre ele fala com a mãe dele em algum momento, só que eles falam um por cima do outro sempre e fica muito confuso. E eu realmente tenho mais pra comentar sobre essa cinematic do que sobre a missão de verdade, que a missão de verdade é tão simples, é só tu descer do teu carro, dar um tiro no caminhão, caminhão explode e tu ganhou e pode ir embora ouvindo Racionais. Depois disso eu fiz outra missão do Jean Klebs e agora que eu tô parando pra pensar, é muito engraçado ver ele falando sobre trabalhar na televisão quando ele na verdade tá debaixo da porra de um carro. Meu Deus! Então como foi pedido pelo Jean Kleber, eu tenho que pegar esse carro que tem um corpo e levar ele pra ser demolido. Então lá fui eu ouvindo Racionais bem tranquilo no meu carro. Quando eu chego e o carro que eu tinha que pegar tava no estacionamento de um restaurante chamado Crack do Galê, que tinha outra Kombi se batendo nas paredes, mano. Ela inclusive aparece no Cinematic quando os caras tão vindo me pegar. Felizmente os caras não são tão louco quanto a Kombi, eles não conseguiram me alcançar pra salvar o carro de ser demolido e eu consegui acabar com as evidências da morte do tal do repórter. Pô, até que tem uma missão interessante, hein? Como tá demorando 95 dias só pra o carro ser sugado pra andar da máquina, vocês já podem confiar em mim que eu consegui ganhar a missão sim, tá? E vamos pra próxima. Na próxima missão do Jean Klebs, ele já sai direto debaixo de um carro, como sempre, e nos fala. Leva meus amigos até o banco, que eles vão falar com o gerente sobre o empréstimo. Então depois de ouvir o Jean Klebs imitando um galo pela Milé de uma vez, a gente vai atrás desses amigos que iam ir no banco ver um empréstimo. E no que eu tava chegando na missão com a minha van, um cara roubou ela e atropelou alguém. E no que eu tentei entrar na missão, eu tinha que ter um carro. E não sei porquê, mas logo no que eu busquei esses caras de carro, não sei, não senti uma vibe assim muito certa. E olha que isso tá vindo de um cara que atropelou um cara agora mesmo, durante a Cinematic. Mas não sei, não parecia que eles iam pedir um empréstimo. Vamos fazer a fita aqui, ó. É galera, chegamos, a viagem deu 5 e 50, tá ligado? Pô, trouxe vocês aí pra pegar o empréstimo, espera aqui na frente. Pô, vamos rapidinho com esse negócio aí, hein. Caralho, meu nozado, eu sou taxista, sou tamborão não pra ficar andando com o ladrão. E essa missão aqui, meus amigos, é um verdadeiro de um caos. Porque tu ganha três níveis de polícia. Porque os caras, ao invés de pegar o empréstimo no banco onde o Vegeta tava correndo contra a parede incessantemente... Não! Eles quiseram assaltar a desgraça do banco e aí trouxeram toda a polícia pra ti ou apenas o Uber. Caraca, mano, que merda. E quando eu tentei levar eles de volta em casa, eu não podia, porque eu tava ainda com três níveis de polícia. Então eu tinha que perder a polícia. Só que os carros desse jogo quebram de um em um segundo. Então eu perdi um carro. Quase era atropelado pela vã maldita que não para de bater na parede. Trocava por outro. Os caras não conseguiam entrar porque ficavam bugados na traseira do táxi. Mano, entra e... Como? E no fim eu resolvi correr a pé com os caras junto comigo. E eu tava vendo um bairro de helicóptero e pensei, nossa, eu vou pegar minha bazuca e vou estourar esse helicóptero e vai acabar eles me encontrando. Eu olho pra cima e o helicóptero era um maldito de um OVNI e no susto eu tento atirar nele e de alguma forma eu explodo sem sentido nenhum. Mas depois de algumas tentativas eu finalmente consegui entregar a missão, ela acabou, graças a Deus e é isso. E aí pra dar uma mudança de Ares depois desse sofrimento que foi essa missão do Jean Kleber, eu resolvi fazer uma missão do Netinho. As missões mais tranquilas, rápidas, eu só tinha que pegar uma maleta. Simples e fácil. Eu cheguei no beco bem bonito e aí tu para pra pensar, bom, essa maleta tá num beco estreito. O que poderia dar de errado? Era um vacilado abismo. Caralho, esse meme aí foi atual. Então eu tive que matar todo mundo que tinha armado pra cima de mim e finalmente quando só faltava um caminhão pra eu estourar pra ganhar a missão. Um policial surgiu do além e me deu um soco do Saitama que me fez voar na parede e morrer. Mano, caraca, que policial... Mano. Pra vocês terem noção eu fiquei tão triste nesse momento que eu esqueci até de gravar eu ganhando a missão. Então não tem. E eu não vou voltar pra gravar. Foda-se. E aí vem uma das missões mais importantes, que é uma missão do Netinho, onde ele nos pede... Pega o Jean Kleber com a limusine, depois o fruta no anal e vem pegar a mim. Todos iremos juntos na casa do chefe. Espero que vocês tenham entendido mesmo com ele travando no meio do roteiro. Acho que ele claramente tá valendo e se perdeu. Mas é pra gente buscar todos os personagens que a gente conheceu até agora e levar eles numa mansão. E pra qual objetivo, vocês perguntam? Ha, essa é uma reunião muito importante. Porque eles vão... Qual é? É, gente. Nada como carregar homens pra cima e pra baixo de uma cidade por duas horas só pra eles poderem fazer pegadinhas. Porque pegadinha... É o futuro. Então já saí correndo da casa do Netinho vendo duas velhas sendo atropeladas. Virando slime na calçada. Nossa. Busquei o Jean Kleber com a limusine. Se você quiser saber meu segredo pra dizer quando é que é o Jean Kleber mesmo de longe, bom... Busquei o fruta e busquei o Netinho. E enquanto esse desgraçado descia em slow motion a escada e eu tendo que ver todo o movimento dele, eu só pensava por que que ele não foi junto comigo até o Jean Kleber pegar a limusine que já aí já me poupava gasolina e o meu tempo nessa porra. E pra variar... Uau! Quem diria? Ultra cilada! A gang maldita começou a vir bater na minha limusine e começou a debulhar ela na porrada. Eu tinha que ficar correndo pra todos os lados. Quase caído um penhasco. Mas consegui entregar a missão na mansão. E saiu bem, mano. Vamos lá. O que é seu pãezinho aí? E é aí que o personagem, conhecido apenas como malandro, é introduzido e essa é a imitação do malandro. Yeah, yeah! Eu levo as malandrinhas. Iremos todos no clube pra fazer glu-clu! Nada contra, assim... Caraca, mano! Mentira, tudo contra. Não tá muito parecido, não, assim. Glu-clu! E aí é? Tá engraçado. Mas eu tive que ler o manual pra entender com quem que eu tava falando. De qualquer modo, agora a gente podia entrar na mansão do malandro e pegar missões com ele também. Ele é tipo o grande chefe das pegadinhas, né? Convenhamos. Quer picanha? Só tem linguista. Desculpa aí, volando, eu tô brincando. Bom viado! Vai entrando, rapaziada, que eu vou trocar uma ideia com o nosso novo amigo. Veja um futuro brilhante pra ti, meu jovem. E claro, a gente não pode esquecer de mencionar o fato da mansão do malandro ficar num precipício... Num oceano de lava. Então, na primeira missão do malandro, a gente já é obrigado a aplicar uma pegadinha numa das meninas dele. Daqui a malandrinha, Ramona, que beleza. Tu tava cheirando? Te escondido, sua cachorra. Sem problemas. Sei todos os seus truques. É bem provável que ela tava cheirando mesmo, que a cara dela tá até branca. Já disproporcionava a cor do corpo. E a cocaína, desgraçada. Isso aqui não tem nada a ver com a missão, só acha esse diálogo incrível. De qualquer modo, a missão é levar a malandrinha essa pra pegar drogas lá numa esquina de sei lá onde. E depois levá-la numa festa. E como era a primeira missão que eu ia fazer pro malandro, eu tava animado. Vamos lá, vamos fazer essa missão aí. Já saí de casa, de limousine, à procura de drogas ouvindo Abba Dancing Queen. Cheguei no local onde o dealer da Ramona tava pra pegar a tal das drogas. E aparentemente o predador é um dealer. É, Ramona, minha melhor cliente. Vai dar preta ou vai dar branca? Então tudo bem, só tinha que levar ela nessa tal dessa rade que ia ter tudo que ela quisesse lá. E ela ia poder se divertir e eu ia ficar esperando. Porque essa é minha vida já, eu sou um PHD, um pobre homem dominado. Fica aí que eu vou ficar bem louco de bagulha do bom, meu bem. Só que isso aqui é GTA 3 ainda, então óbvio que eu não ia ficar tranquilo. Porque do nada vem um batidão da polícia. E quando eu digo batida, eu quero dizer uma batida comum de polícia, tá? De crime, de droga e não a batida que eles deram nesse táxi aqui. Só que não era qualquer batidão, era justamente a pegadinha do malandro. A pegadinha dele era fazer uma falsa batida de polícia. Aí eu tive que escapar dessa polícia mesmo que falsa, que não fazia sentido. E até que tava indo tudo bem, até que... A desgraça da vã mal-assombrada tinha me custado um baita de um tempo. E quando eu finalmente consegui chegar na mansão, a polícia tava toda atrás de mim. Então eu não sabia nem se eu ia conseguir entregar aquela missão. E eu meio que teria conseguido, só que... Que merda! Alguma coisa deu errado nessa missão. Mano... Não sei o que que foi, mas ela tá quebrada. E essa cutscene não funciona. E eu só fui descobrir depois. E vocês podem ouvir aqui os sons de eu apertando meu teclado no dia que eu joguei. Eu tava muito triste. Lendo o manual depois eu descobri que meu primo já tinha descoberto como arrumar isso. E era só apertar shift quando tu chegasse na missão que isso ia cortar a cutscene antes dela começar e não ia ter problema. Só que eu ainda tive que refazer a missão inteira duas vezes porque eu ainda falhei. Foi horrível. Eu não tenho nem gravação disso. Foi só triste. Depois nós vamos aplicar uma boa nele. E tu vai me ajudar. Então depois de eu me decepcionar terrivelmente com as missões do malandro, eu resolvi fazer mais uma outra missão do Netinho antes de partir pra qualquer outra coisa. O Netinho saiu de novo. Me deixou outra carta na mesa. Não repara os garanjos. Essa missão é mais uma daquelas contra a pirataria do Netinho. A saga dele inteira é contra a pirataria. Pô, pirataria é sacanagem. É uma hora e dois de vídeo, gente. Então a gente sai com as senhoras de Santana junto com a gente pra acabar com o comércio pirata da cidade e acabar com essa venda aí de CDs do padre Marcelo Rossi pirateados. Falta de respeito. Parabéns. Só que isso não é um objetivo fácil. Mano, não tinha esquecido disso. De novo. Tu toma um tiro e morre. E eu juro, eu morri cinco, seis vezes nessa missão. Só que ao invés de gravar isso, eu preferi gravar isso aqui. Eu voltando com um tanque de guerra e estourando esses caras. Porque se o jogo vai cheitar, eu vou cheitar também. Só que quando eu cheguei na localização final, que era o centro de toda a pirataria, eu não conseguia passar pelo portão sem ter um caminhão da mesma gangue. Só que de novo, eu não tô nem aí. Eu virei o Exterminador do Futuro, eu taquei um tanque naquela desgraça e surpreendentemente ao invés de eu explodir o portão com um tiro de tanque, eu subi no tanque e pulei o muro igual um trombadinha comum. Stonks, Stonks, Stonks demais. Mas funcionou, eu entrei lá, matei geral e é nóis. Finalmente, na última missão do Netinho, a gente coloca um ponto final na pirataria. Vamos acabar com o concorrente. A fábrica de embalagem de CD é fachada pra pirataria. Leva o caminhão até lá e sai correndo, mano. Sem medo, mano. E minha felicidade nesse momento foi muita, porque eu consegui com as minhas próprias mãos acabar com o universo da pirataria, entendeu? Cheguei, roubei um caminhão daqueles caras, entrei lá de novo, tá bom? Que eu podia pegar um tanque, colocar, pular a porta de novo, explodir com um tiro de bazuca, mas tudo bem. Fui lá de novo. Com um caminhão de lixo vestido de exterminador do futuro, nada suspeito, apliquei a bomba e... De nada, padre Marcelo Rossi. De nada. E aí, meus amigos, vem a missão que foi um divisor de águas. Até aí o jogo tava aceitável. Mas depois dessa, ela se tornou a pior missão do jogo inteiro pra mim. E o pior é que não é nem porque ela é difícil. Ela não demonstra nenhum problema. Tu chega no malandro e ele te dá a seguinte missão. Então, resumindo, tem um freguês do anal clube que se chama Gloo Gloo. E a gente tem que esperar ele sair desse strip club aí e pegar ele. Peguei meu carro, fui até lá e, pô, fiquei esperando ele sair. Beleza, tranquilidade. Não tinha nada pra dar errado aqui. A gente tá sempre explodindo todo mundo nesse jogo até agora. Não teve nenhum problema. O Gloo Gloo saiu do estabelecimento, se dirigiu ao carro em que deveria entrar e ficou preso na parte de trás do táxi. Pra sempre. Toda vez que eu tentava tirar ele da desgraça da traseira do táxi, alguma coisa me acontecia. Eu explodia, ele me percebia. Sinceramente, eu acho que eu devo ter perdido quase uma hora tentando tirar ele da traseira desse carro. Isso me deixou tão louco que eu comecei a tentar usar hacks pra arrumar o jogo. Sabe que teu jogo é bom quando tu tem que usar hacks pra arrumar ele. Só que... Eu acho que eles não estavam arrumando o jogo muito bem. Tem certeza de que sabe voar nisso? Tranquilo! Opa, caraca, mano! Há de se dizer que não funcionou do jeito que eu esperava. E enquanto eu tava lá me divertindo com a quantidade de idiotices que tava acontecendo, secretamente o jogo tava armando a maior pegadinha contra mim. Eu dei uma pausa de jogar por uma horinha, fui voltar depois pra gravar e quando eu carreguei o meu save, ele tinha corrompido. Não! Eu perdi umas três horas de tudo que eu tinha feito, de todas as dificuldades que eu passei jogadas fora. E eu não sei de onde eu tirei a força de vontade de fazer toda essa idiotice de novo, mas eu fiz. E dessa vez eu aproveitei que eu tinha descoberto que no manual tinha uma letra miúda que ensinava a instalação de um outro pacote no jogo. E quando eu instalei isso, o jogo tava agora em português. Todo esse tempo o jogo tinha legendas pra tudo que tava sendo dito. Tinha umas frases incríveis que eram as missões que tu tinha que fazer. Tipo, pegue o carro com a porcaria das sunguinhas. Toda dica parecia um texto customizado pra ela. Tipo, fortaleceu. O nome dos carros começou a aparecer. Tipo, opalão, pneu, careca. Glória, Senhor! Esse tempo todo aparecia na tela, Glória, Senhor! E perceba um estado de choque profundo que eu fiquei ao perceber o nome dos bairros. Jardim Clímax. E acho que em partes foi isso que me deu forças pra jogar o jogo todo de novo. Esse potencial de ler piranhas na missão de pegar as pessoas na porca. E aí eu finalmente cheguei de novo na missão do malandro. E dessa vez eu tava com sangue nos olhos. Eu não ia nem fechar o jogo até que eu completasse ele. Eu deixei ele aberto um dia inteiro jogando. Só que o bug aconteceu de novo. E eu não conseguia arrumar ele. Gente, eu devo a minha vida a esse homem chamado Delos Foda. O Delos Foda, por alguma razão, fez uma gameplay de GTA São Paulo 2013 inteiro. E quando ele chegou nessa parte, ele também ficou confuso. Mas ele descobriu que ele tinha que subir nesse prédio aqui, ficar olhando de cima do telhado. E aí, por alguma razão, o cara conseguia desbugar a traseira. Eu não sei como ele descobriu isso, mas funcionou e apareceu o assustômetro. Não chegue perto que o Gluglu peita. Ou seja, era a minha hora de brilhar. Segui o Gluglu no táxi dele. Sempre mantendo uma certa distância, né? Clássicas missões Assassin's Creed 1. Detesto essa porra. Até chegar no pier. Onde o Gluglu deu uma ideia muito merda de uma pegadinha pra galera. Vocês aparecem armados com o rosto escondido. E falam que vão matar todos os apresentadores da concorrência. Vai dar uma audiência de todos os tempos. Nossa, que ideia errada, mano. Tu vai morrer, vai virar carvão. Depois de ouvir essa ideia merda de pegadinha, eu acho que eu não precisava nem que me dissessem pra matar ele. Deu vontade de matar ele só por mim mesmo, já. Mas eu não acho que os personagens do jogo possam julgar ele muito. Afinal, também não é uma boa pegadinha chamar a polícia pra fazer uma batida policial armada. Ou a clássica pegadinha de matar o cara e depois pintar o carro dele de rosa. Só clássicos. De qualquer modo, essa foi a primeira missão que eu realmente senti o... Glória a Senhor! Glória a Senhor! Porque, meu Deus, foi muito longo pra acabar ela. Então vem a penúltima missão do malandro, que não é do netinho, mas se trata de pirataria do filme Lua de Cristal. Anos atrás, eu fiz um filme maravilhoso. Lua de Cristal com a Xuxa. Neguinho tá vendendo os DVD pirata. Como é que pode isso? A remessa toda tá nas docas. Me quebra essa, brother. Vai lá e acaba com essa putaria. E aí, eu não sei porque ele entra num loop de glu glu, que dura alguns minutos. E não é só um glu glu, é tipo um... Tuglu glu, tuglu glu. É meio estranho. Assim eu posso cantar o tema tranquilo no meu show. Certo? Tuglu glu, tuglu glu. Tuglu glu. Certo? Tuglu glu. Tuglu glu. Tuglu glu. Tuglu glu. Meu Deus, que coisa horrorosa. Procure o Capitão Afro. Eu gosto que no fim, ele tenta voltar ao normal, depois de ter passado 10 segundos fazendo... Tuglu glu, tuglu glu. De qualquer modo, a gente vai na casa desse tal Capitão Afro, e ele tem uma arma, ele tem um baita de um rifle que ele nos entrega. E ele aparentemente também é dono de uma máquina de dole. Que fica no meio do nada. E a gente vai pras docas acabar com a pirataria. Nisso a gente já percebe que os caras tão num navio enorme escrito Titanic do lado. Mas vamos ignorar esse fato por enquanto e focar no que a gente tem que fazer aqui, que é sentar bala nesses malucos. E lá tava eu, bem feliz, dando bala nos malucos no navio. Acertei um, acertei outro. Porra, tava indo mó bem do nada. Pipocou. E eu fiquei, o que que é isso? Rolandinho, Bruno Borch? Essa foi foda. De alguma forma, o Capitão Afro morreu e eu nem percebi. Eu não sabia nem que ele tava subindo no navio. Então, da segunda vez que eu fiz a missão, que eu reparei que tava lá ele, bem pequenininho, subindo o navio. E eu tinha que fazer o percurso matando os caras que tavam na frente dele. Uns caras até quase conseguiram acertar nele. Mas graças a Deus tudo correu bem, a gente conseguiu matar todo mundo. O que que eu tô pensando? Como, né? A gente matou todo mundo e meu telefone começou a tocar. Alô? Não, valeu. Onde é que eu tava mesmo? Ah, o Titanic caiu. Caiu, não. Afundou. Ô, porra. E a última missão do malandro já começa com essa pérola. Lua de cristal. Tão passando mal. Tem um carro aí, perto do anal clube. Tem um presunto dentro. Leva pro desmanche que o coxinha ganha. Aí, bicho. Não vai tomar no teu cu, eu vou embora, viu? E eu tava realmente estranhando essa missão. Porque a gente já tinha feito uma missão parecida uns tempos atrás. Mas tudo bem, né? Então eu finalmente cheguei no beco onde tava o tal do carro que eu tinha que levar pro desmanche. E quando eu liguei o carro... Caralho, que sacanagem. Uma das pegadinhas do malandro. Eu entreguei horas e horas do meu tempo pra esse cara. Eu entreguei um save inteiro corrompido. Eu enfrentei tudo isso... Pra sofrer uma traição dessas. Mas... Mano... Eu acho que eu merecia. Pois, como já dizia o ditado... Pegadinha do malandro. Glugluieie. Eu resetei a missão e dessa vez eu percebi que tinha um outro lugar pra ir durante a missão. E nesse outro lugar, tu te encontrava com duas mulheres. Uma delas sendo Xuxa com CH. E elas me avisaram da tal da pegadinha do malandro. Bom... O malandro tá desconfiado, né? Ele vai te passar fumo, tá ligado, né? Agora já era um pouquinho atrasado, né? Mas tudo bem. Me ajuda, please. Vem cair fora desse buraco fétido. Se eu ouvir mais um gluglu... Fétido. E essa foi a primeira coisa racional que eu ouvi em 5 horas de gameplay. Vamos cair fora daqui, baixinho. E logo em seguida o jogo já voltou a ser. Olha a Xuxa, cara. Como ele é. Ai, cara. A próxima ilha do jogo. E nisso a gente começa a última missão do jogo. Matar o malandro. Olha só. Vamos acertar essa parada de uma vez por todas. A indústria... Por todas. Tem que acabar. Mas tu pode ter se apegado a esses pulhas. Você pegou, não? Será que eu posso confiar em tu? Acaba com todos esses vagabundos lá no Clube do Fruta. Esses vagabundos. Não deixa ninguém sair vivo do clube. Era meu momento de brilhar. Uma última missão. Acabar com todo mundo no Anal Clube. Peguei carros rápidos pra chegar mais rápido lá. Atravessei a cidade de carro. Cheguei até a localização. Olhei o perigo no olho. As senhoras de Santana começaram a se reunir na frente do Anal Clube. Todas protegendo aquele espaço pra que eu não pudesse vencer. E no que eu cheguei perto... Caraca, mano. Eu perdi a missão do nada. Só isso mesmo. Mas tudo bem. Dessa vez ia funcionar. Eu cheguei dessa vez com outra coisa. Não mais uma arma, mas sim um tanque de guerra. O que me salvou diversas outras vezes na gameplay. Cheguei perto do Anal Clube. E perdi a missão de novo. Foi aí que eu entendi que eu não podia chegar mesmo perto do Anal Clube. Então eu fiz o impensável. Eu fiquei do outro lado da calçada igual um ser humano comum. Segurando uma baçuca. Mirando na porta do Anal Clube de longe. Eu esperei ali acho que por uns 3, 4 minutos parado. Pra quando finalmente o malandro saiu do Anal Clube... Putsgrila, mano. Que merda. Caraca, mano. Um carro passou e eu atirei no carro e quase morri. Caraca, mano. De alguma forma eu não faleci automaticamente. Consegui me levantar disso. Dei um tiro. E o malandro estava morto. A gente tinha finalizado GTA São Paulo inteiro. Caraca, mano. E meus amigos. Que aventura não foi isso. Mas calma que o jogo ainda não acabou. Ainda tem algumas menções honrosas aqui. Porque tem umas missões especiais que são do Galvão Bueiro. A gente chega nessa cabine telefônica no meio do nada. Não é nenhuma cabine, né? Só um telefone. Chega nesse orelhão no meio do nada. E conversa com esse personagem. Galvão Bueiro. Eu estou sabendo do seu talento. Povo brasileiro. Há uma corrida na ponte do Brejo. Com os meus filhos e o fantasma do Senna. Ok. Vamos lá, vai. Eu chego na tal da corrida. E todos os carros são turbo. Nesse momento, meu cu gelou. E eu já não sabia se eu ia conseguir ganhar ou não essa corrida. Mas no que ela iniciou. Todos os carros turbo foram muito rápido para frente. E todos se bateram na parede. E eu mesmo com meu carro mais ou menos. Ouvindo Racionais MCs. Consegui seguir em frente tranquilamente o resto da corrida. Até que do nada, das cinzas, surge um dos corredores que tinha ficado muito para trás. Conseguindo não só me acompanhar, como me ultrapassar. Eu ia precisar de um milagre para ganhar essa corrida. Mas do além, surgiu um anti-herói. A vã mal-assombrada. Fez um movimento inesperado. Fechando o carro super, colando ele contra a parede. E eu assim, pude passar reto e vencer a missão. Mesmo depois de todas as coisas que eu tinha falado sobre ela. De todos os xingamentos que a gente tinha trocado. A vã mal-assombrada ainda tinha me entregado essa vitória no colo. Boa, boa, boa. Muito obrigado. Então vem a segunda missão do Galvão Bueiro e eu acho que vocês vão ter que concordar comigo que isso aqui é aulas de roteiro. Eu comecei no ramo do entretenimento só com o que cabia no meu cuecão de couro. E agora a liga das senhoras da igreja querem me cobrar o dízimo. Ameaçaram o homem errado, amigos do Brasil. As velhas são loucas por sorvete. Chamam as melhotas para lamber fogo doce da brasileira. Elas são loucosadas na barracunda. As velhas são chegadas no sorvete, gente. Elas vão entrando no carro. Referências? Oito narrações marcantes do Galvão. Então lá fui eu andar de fora de cá pela cidade atrás de uma maleta que eu acho que continha explosivos, ou sei lá, alguma coisa que ia me ajudar nesse plano. Enquanto eu ouvia o jingle da vereadora Avanir de 2008, que era uma paródia da música tema do filme do Rock Balboa. Avanir, 36 mil, Avanir, 36 mil. Acredito nisso, não tá de brincadeira, né? É sério. Falou a... Falou a... Sério, eu acho que não dá pra ficar mais Brasil do que andar por aí de carro ouvindo jingle de político. Agora que eu já tinha maleta, eu tinha que ir atrás de um caminhão de sorvete pra gente fazer a sacanagem extrema com as idosas. Nossa, a frase ficou horrível. Meu nome é Avanir, 36 500. Então eu consegui o caminhãozinho de sorvete enquanto a van mal-assombrada batia no meu Ford K. Levei ele pra Barra Funda, onde as senhoras de Santana estavam... O... O... Fórmula. É... Peraí, gente. Duas horas depois... Mocosadas. E apareceu que era pra eu explodir o caminhão. Então eu desci dele, fui correr pra frente pra explodir ele. Peraí, papai bichota. Caralho, dos muito merda. E elas estavam, de fato, mocosadas atrás daquele prédio. Eu tomei um tiro e faleci. Pelo menos isso me fez entender que eu tinha que estourar o caminhão do outro lado da rua. Então eu fui pra lá, estourei o caminhão e, mesmo assim, eu não ganhei. Elas começaram a vir contra o caminhão. Aí eu me liguei que eu tinha que matar elas. Então eu puxei um bazucão. Porque, né, são idosas. Se elas tropeçam, elas já quebram uma bacia. Então eu acho que um tiro de bazuca já é até overkill. E aí, um tiro de bazuca não deu conta. Nem dois e nem três. Eu fui obrigado a usar uma sniper pra matar elas e, de alguma forma, eu ainda não ganhei. Eu acho que uma voou dentro da lava e sobreviveu lá dentro. Então eu fiquei sem ter como matar ela e tive que resetar a missão mais uma vez. Mas dessa vez eu estava pronto. Eu esperei elas chegarem perto do caminhão. Apertei o botão. Ele explodiu. E mais uma vez essas velhas... As velhas eram realmente fechadonas com Deus. Elas tinham 95 chances de viver. Eu não sei como, mas elas não morriam com explosões. Mas dessa vez, pelo menos, ninguém voou pra longe da tela e eu pude matar uma por uma de sniper. Porque sniper é roubada. E acabei a missão. Então vem uma missão cujo nome é Pagode Assado em que, mais uma vez, o Galvão Bueiro se destaca na capacidade de fazer um roteiro ótimo. Me roubaram um carro ontem à noite. E minha deitadura estava dentro do carro. Sorte que eu tenho várias. Mas eu não admito que brinque com meus dentes. Eu escondi um laser marciano no Bom Retiro. Ensina esses vagabundos a respeitar minha inteligência. Desculpa, tu falou que tu escondeu um laser marciano no Bom Retiro. Eu não sei o que me impressiona mais nessa história toda do Galvão Bueiro. Se é o laser marciano que ele tinha por alguma razão. Se é terem roubado a dentadura dele. Ou se é ele ter feito isso aqui depois da ligação. Então eu fui no tal beco atrás do laser marciano. Eu tive um pouquinho de dificuldade de identificar onde é que era para pegar. Tanto que eu começo a cena caindo. Mas aí depois de pegar o laser marciano, que na verdade era um lança-chamas. Tudo ficou bem normal, na verdade. Não teve dificuldade nenhuma. Ninguém nem dava tiro para tentar se defender. Aí eu matei os pagodeiros. E acabou. E a última missão, eu acho que também é que tem a melhor história de todas. Vai sair outra G Magazine do Vampeta. Eu comprei todas para dar para um amigo. Mas me roubaram. Fulano está espalhando tudo pela rua. Siga o furgão e recolha a linda publicação. E de novo, eu não sei o que é mais estranho. O fato dele estar muito feliz atrás de todas as revistas. Não sei porque tantas revistas do Vampeta. Mas tem um som de explosão bizarro que vem depois que ele desliga a ligação. Depois leve a revista para o primo que ele está ansioso. Que porra é essa? Meu Deus. Sinceramente, o que eu tenho provado dessa missão é que é horrível de dirigir essa van. Porque qualquer esquina ela já tenta tombar para o lado. Então eu tinha que ficar controlando toda hora. Era muito fácil de perder uma G Magazine do Vampeta sem querer por causa da direção dos carros desse jogo. E muitas vezes não era nem um pouco claro a esquina que tu tinha que dobrar para pegar as revistas. Tanto que tinha essa parte que eu chegava reto e não tinha nenhuma na minha visão. Não tinha nenhuma. E eu tive que sair procurando com o tempo. Mas no fim eu consegui encontrar o cara que estava derrubando as revistas. Atropelei ele. E levei a van para um beco. Ou seja, lá para quem vai ficar com todas as revistas do Vampeta aí. Boa sorte. E essa realmente foi a última missão que eu pude fazer do GTA São Paulo. Segundo o manual do jogo tem mais duas missões que eu não encontrei que são do Tarja Preta. Eu encontrei esse lugar chamado Tarja Preta. Entrei lá e não tinha nenhum lugar de missão. Não faço ideia de como é que eu dou trigger nessas missões. Como é que a gente pode começar elas de fato. Mas talvez seja bom que eu nunca termine 100% o jogo. Vai guardar para sempre o mistério das missões do Tarja Preta. Ou eu só estou com preguiça de acabar essa desgraça. O vídeo já está com quase uma hora. Já estou feliz de ter conseguido documentar tudo isso aqui para vocês. E para a internet em geral né. E até para mim mesmo. Eu vou poder guardar isso aqui para sempre. Porque de fato eu acho que eu consegui analisar cada pedacinho que importava dessa obra aqui inteira. E por mais que tenha menos conteúdo que o Dark Souls 3. Ele tinha muito menos coisa documentada na internet. Então tecnicamente eu estou documentando aqui. Virei um historiador entendeu? Alô History Channel. Minha conclusão real é que eu não consigo nem dar uma nota exata para isso aqui. Porque não é um jogo. É um mod né. Mas como mod. Ele já demonstrava a capacidade que as pessoas tinham na época já. De alterar as paradas para uma coisa legal. E dar aquele tipo brasileiro de jogo. Hoje em dia a gente já tem o 171. Que é para ser tipo o GTA brasileiro de verdade. Ele não está perfeito ainda. Está em produção. Não sei nem se ainda está em produção na verdade. Mas olha o salto que a gente deu de tecnologia de lá para cá. Logo mais também está saindo o Rio. Que é um outro jogo também sobre favela. Sobre Brasil. E a gente vai ter o cenário todo favela. Tudo dublagem BR. Música BR. Eu acho que isso vai ser muito maneiro da gente poder ter. Mas ainda assim eu acho que sempre vai ter um lugarzinho no meu coração. Para redublagem de idiotas de coisas. Eu cresci na era da redublagem. E é muito maravilhoso pegar uma coisa séria que existe. E reformular ela para um tom humorístico. E se não fosse esse jogo. Eu também nunca ia ter iniciado a mexericar em arquivos de jogos 3D. Foi o meu primeiro jogo 3D que eu aprendi a abrir e mexer nas texturas. Eu mesmo fiz. Eu fiz o posto Ipiranga quando eu era pequeno. Porque eu vi que nesse jogo aqui o posto era do Shell. Aí eu não, não. Eu quero o posto Ipiranga que eu acho ele mais brasileiro ainda. Eu fui lá e alterei textura por textura. É verdade. Então isso me agregou uma bagagem muito foda. Desenvolvimento de jogos desde que eu era menor. Tenho muito a agradecer ao meu primo aí. Por ter feito essa idiotice extrema que é esse jogo. E querendo ou não. Eu sou obrigado a dizer que eu me divertia jogando ele. Porque senão eu teria parado mais cedo. Por mais que tenha sido difícil e muitas vezes torturante. E é isso gente. Essa é a história toda. Esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo falando sobre esse jogo. Porque ele realmente marcou uma época inteira da minha vida. E mudou muita coisa do que eu queria fazer no resto do meu futuro. Estamos aí. Finalmente concretizei o vídeo. Na verdade no momento que eu estou falando isso eu recém comecei ele. Mas eu espero que eu tenha concretizado. Se você está ouvindo eu falando isso agora. Quer dizer que eu concretizei. Nice. E é isso. Para vocês é só mais um vídeo. Mas para mim é mais um vídeo que eu posso riscar da lista de vídeos que eu tenho que fazer antes desse canal aqui acabar. Gemma Please aqui falando com vocês diretamente da minha casa. Não sei porque eu fiz o fim assim. Um beijo. Até semana que vem. Compartilha se gostou. Se não gostou compartilha também. Foda-se. Boa, boa, boa. Que isso mano. Bom gente é isso. Esse daí foi o Gemma Please. Cara. O brasileiro é brabo demais mano. Então na moral esse Gemma Please também ele é muito brabo também. É muito inteligente. Mas esse primo dele aí sacou maneiras paradas do jogo aí. Tá ligado. Para BR. Para São Paulo. Assim São Paulo eu não conheço muito bem. Eu só fui lá o quê? Foram três vezes se eu não estou enganado. Então eu não conheço nada de São Paulo. Eu sei que os carros da polícia são aquele vermelho, branco e preto. O branco sobressaindo mais que o vermelho e o preto. Mas é só que eu sei de São Paulo. Os nomes dos locais. Enfim. Algumas referências de São Paulo eu não estou ligado. De qualquer forma cara eu curti muito. Tá? De parabéns. Foi muito maneiro esse aí. Esse mod. E eu também. Eu acho que eu cheguei a falar uma vez aí. Eu acho que foi até no do Gemma Please mesmo falando sobre isso. Que eu também cheguei a fazer um jogo. Não fazer um jogo. Mas modificar no caso os personagens. Eu acho que foi até de Resident Evil 4. Se eu não me engano no GTA também. Eu coloquei as personagens que eu queria. Isso é realmente muito legal. Mas dá trabalho mano. É um negócio bem trabalhoso mesmo. Se você querer de repente mudar a textura. Ou alguma coisa específica no cenário. É um negócio bem complicado. Então mano. Eu imagino que esse trabalho que ele tem aí com esses vídeos. É muito da hora. Mas ao mesmo tempo é muito cansativo. Tá? Isso porque eu só tive o trabalho de alterar os personagens. Que não é uma coisa assim. Do jogo no caso. Pelo menos que eu fiz. Não achei super difícil. Mas também é aquela coisinha assim. Tipo. Caraca olha. Eu adoro fazer isso aqui. Era maneiro de fazer. Porque você viu o resultado final. Mas. Enquanto você estava fazendo. Era cansativo. Tá ligado? Não sei se deu para entender. De qualquer forma. Tá aí gente. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Foram uma hora aí. Agora para mim. Tá marcando aqui uma hora 19. Na hora da edição. Vai ficar menos claro. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Antes disso aí. Eu quero deixar um agradecimento aí. A vocês que são membros do canal. Que têm apoiado o trabalho. Diretamente aqui do Negão. Dando forças. Eu vou trazer vídeos todos os dias para vocês aí. Beleza? E assim. É legal meu e o seu nosso dia. Muito obrigado. E é claro. Você também que é inscrito no canal. Que também faz esse mesmo efeito. Deixando aí o seu like. Compartilamentos e comentários também. Muito obrigado. E a galera que está aí agora na Twitch. Muito obrigado. Por estar me ajudando aí agora também na live. Muito obrigado. Se você não faz parte lá na Twitch. Me segue lá também. Eu estou fazendo umas paradas bem legais na Twitch. Tá bom? Gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Eles vão voltar para tá nicestró gdzieś split. Preste atenção terráqueos. Aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Se não vou mandar uma Gimbel comer você. Faz o que ele falou. Queralla vai comer você. Pois é. Ouviu. Ahhhhhhhhhhhhh puuuum. Passou nem uma Hi-Fi. Alessando na área. Aaaaaaaaaaah